Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e nos próximos dias os céus do Nordeste verão dias movimentados, principalmente na capital do Rio Grande do Norte Natal. Isso porque o maior exercício de guerra da América Latina, a Cruise X 2024, começa neste domingo com as delegações estrangeiras já na base aérea de Natal, localizada na cidade de Parnamirim. E dentre os destaques estão os caças F-15 Eagle dos Estados Unidos, que são um verdadeiro ícone de combate aéreo no mundo, que pela primeira vez pousam no Brasil, e também caças F-16 do Chile. A FAB conta com sete caças F-39 Gripen no exercício e uma foto oficial publicada neste sábado mostra os caças armados com seus melhores mísseis de combate aéreo, que são o míssil Meteor e o Iris-T. Os detalhes de como serão realizados os exercícios de combate aéreo não foram divulgados, mas essa é uma oportunidade sem igual para que o Gripen, equipado com esses moderníssimos mísseis e um radar com uma tecnologia AESA, possa comprovar a sua eficiência em combate aéreo contra os renomados caças F-15 e F-16. E um detalhe é que esses caças também vieram para o exercício armados com mísseis de longo alcance AIM-120, o que indica que serão realizados combates simulados na arena de combate de longo alcance, o chamado BVR. E é claro que isso sempre leva ao imaginário dos entusiastas, que discutem sobre como o Gripen vai se sair nesse, digamos, batismo de fogo. Nesse tipo de exercício tudo depende de uma série de fatores e até como são montadas as simulações de combate, mas tendo em vista as aeronaves envolvidas, mesmo o imponente F-15 pode não ser páreo para o F-39 na arena de combate de longa distância, tendo em vista a combinação do radar, mísseis, equipamentos de guerra eletrônica e, não menos importante, a chamada refletividade radar ou RCS, já que o Gripen tem refinamentos que dificultam sua detecção em militares, algo que o F-15 peca bastante, tendo uma grande refletividade radar. E com isso tudo, na prática, em tese, o Gripen consegue detectar e disparar seus mísseis Meteor antes do F-15. O Meteor é tido como um dos melhores mísseis de longo alcance do mundo, podendo engajar alvos a mais de 100 km, com alguns dados afirmando até mais de 200 km. E a gente já fez algumas análises detalhadas desse mísseis aqui no canal e lá no canal Aeromil. E lembrando que esses F-15C dos Estados Unidos estão em processo de aposentadoria e substituição pelo F-15EX ou Eagle II, que aí sim seriam oponentes muito mais duros para o F-39, com muitos refinamentos e integrações de equipamentos de guerra eletrônica, radar e maior capacidade de combate. E já os F-16 do Chile, modernizados para o bloco 50-52, também são adversários difíceis, mas estão em um patamar tecnológico geral ainda abaixo do F-39. E assim como o F-15, nesse caso a versão bloco 70 do F-16, seria um adversário mais ao nível do F-39, equipado com mísseis Meteor. Mas é claro que, como dito antes, tudo vai depender de uma série de fatores e agora resta aguardar como o Gripen se sairá nesse exercício e também, é claro, como serão divulgados os resultados dos combates, que também vão envolver uma série de outras missões, como ataque ao solo. Bom pessoal, a gente segue de olho no exercício Cruzex, que vai movimentar o espaço aéreo brasileiro até o dia 15 de novembro. E os fatos mais relevantes, você acompanha aqui no canal Águias de Aço ou lá no nosso Instagram. Um forte abraço a todos, um bom domingo e até a próxima! Atenção! A Força Aérea Brasileira informa que de 3 a 15 de novembro acontece o exercício aéreo Cruzex 2024. Neste período, a população do Rio Grande do Norte verá aeronaves militares de vários países cruzando os céus, realizando diversos treinamentos militares, inclusive com a simulação de eventos explosivos. A FAB reforça que todas as atividades são seguras e controladas. Para mais informações, acesse cruzex.fab.mil.br. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.